A MENINA SAIU A MENINA SAIU E o ar ficou muito frio A garota tremia muito de frio Então um tecelão das trevas apareceu Estalou os dedos E da névoa criou um belo vestido Venha, criança Aqueça-se Insistiu ele E ela se vestiu e sorriu de alegria Por águas profundas e tenebrosas Ela seguiu Num conveniente barco A caminho de casa Mas a fome se apossou dela E ela se entristeceu Então o peixe-rei apareceu E ofereceu a ela Uma das suas barbatanas Venha, criança Como quanto quiser E a garota comiu E sorriu alegre mais uma vez Continuando Ela logo chegou Ao coração sombrio da floresta Um corcel de aço Surgiu Com um belo Adorno de ouro E a criatura nada disse Quando a garota se aproximou E pegou O que ela achou Ser outro presente O cavalo ficou irritado E chamou os outros monstros O terror encheu o coração da garota Quando uma névoa encobriu as feras De repente Uma bruxa apareceu Um mar Porém magnífico Presentes nós demos E mais você quis Disse ela Então mais nós pegaremos Não piscar A garota foi aprisionada Num espelho Pronto Ela dormiu Qual é a dessa história sinistra Ela só tem seis meses A vendedora disse Que era uma história tradicional Da região Além do mais A Rose nem negou Isso é porque Ela não entende Graças a Deus Nos mudamos Pra ela não precisar Passar por isso Lembra? Eu não tenho problema De memória Isso é só paranoia sua Não é Deixa Desculpa Mas não é paranoia É só cautela Então Pode levar com cautela Sua filha pra cama Vou terminar o jantar Tudo bem, Rose Sua mãe não quer se lembrar Não posso culpá-la Você disse alguma coisa? Nada Vou pôr ela pra dormir Vamos lá Deixa Como eu disse para sua mãe, esse livro é muito grande para você. Vamos lá. Quase lá, meu bem. Não dá para deixar sua mãe esperando. Ela vira uma fera quando se irrita. Boa noite, querida. Não esquenta. Eu estou no andar de baixo. Papai não vai deixar nenhum monstro de contas de fadas te pegar. A roça bem. Ok. 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 Oi, doutora. Olá, Sr. Winters. Estou com os exames da sua filha. O senhor poderia vir aqui na quinta-feira para falarmos dos resultados? Tudo bem. Eu irei. Era a doutora. Ela quer falar com a gente. Então, pensa positivo, tá? Já falamos sobre isso. Eu sei. A gente praticamente só fala disso. Eu já falei. Não é a Rose que me preocupa. Tá, mas o que te preocupa, afinal... Olha, ela vai ficar bem. Eu sei que vai. O que mais importa? A gente importa, Ethan. Você importa. Você não... Mia, do que você está falando? O que está pegando? Fala comigo. Droga. Eu tenho que atender. O que você está fazendo? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. O que aconteceu? 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 O que aconteceu?